Olá pessoal, meu nome é Henderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a Taverna de Contenda dessa semana, eu achei ela bem interessante aqui do Hearthstone, na verdade. É uma Taverna de Contenda onde dois jogadores lutam pra derrotar um Minion, né? E na verdade é ele chamado Mechazod. É uma Taverna que eu achei bastante interessante, então se liga aí, vamos fazer um gameplay dessa Taverna. Vamos ver, eu joguei, na verdade, uma só partida, eu ganhei, tive sorte de ganhar essa Taverna. Eu, na verdade, não sei se são mais... Eu vi que era Paladin e Priest, então, tá, da outra vez eu fiquei como Priest. Vamos ver se a gente consegue, eu e o Pementorium, se a gente consegue ganhar... Essa Taverna. Baixar um pouco o volume aqui. Vamos lá. Então a ideia dessa Taverna, na verdade, é a seguinte. São os dois jogadores lutando pra derrotar esse Gear Master Mechazod. Ah, tá bom, tem ele que rolou. Cada turno ele muda de lado, inclusive. Ahn, não tem o que fazer agora. Vamos lá, ação foi. Bem conhecido. Salve. Um, dois, 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 dois No nome da luz Ele ganha mais 2 de ataque Aliás, quando alguém, não necessariamente um Minion Ele ganha 2 de ataque Vamos lá Não? Ah, beleza Boa Boa Hello? Um O que é que há? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?